Os 300 tricolores lotaram o bar. Tinha gente até no chão. Torcida barulhenta e confiante. Coração acelerado, os batimentos lá em cima, mas com sentimento de vitória. Muito confiante no Fluminense, vai ser campeão. O gol aos 40 segundos, o mais rápido da história dos mundiais, bota o City na frente e o Fluminense pra baixo. Mata do coração, mas é o estilo do Fluminense. O time brasileiro melhora na partida, mas leva o segundo gol antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Foi melhor a entidade, mas vamos partir pro segundo tempo. Não melhora, Fábio, goleiro do Fluminense, é o destaque do segundo tempo. O Fluminense aperta, a torcida empolga. Mas o time inglês faz o terceiro e o quarto gols. Fim do sonho tricolor de ganhar o Mundial. O que importa foi o ano que a gente fez, brilhante. Isso aqui é só pra finalizar o nosso ano. Mesmo com a derrota, a gente finaliza o chave de ouro.